Oi gente, eu sou a Thalita Cavalcati e hoje eu venho com a dobra de rede. Uma dica super rápida, mas importante pra você. Você sabia que a gente deve lavar a rede todo mês, né? Mas se você acabar fazendo essa dobra, toda vez que não tiver com a sua rede em uso, você pode prolongar aí, né, o período pra lavar a sua rede, o que facilita muito, porque aí acumula menos poeira. Eu sempre quis ter uma rede, acabou que dois anos atrás na praia, comprei essa aqui e venho cuidando muito bem dela. É uma alegria ler na rede, gente. Se você tem vontade de ter uma rede e ainda não tem, vou deixar aqui na descrição pra vocês tudo que você precisa pra instalar. Basta sim... Gente, eu e meu marido que instalamos, é fácil, tá? Vou deixar na descrição aqui pra você. E agora, vamos lá que eu vou mostrar de outro ângulo como é que eu dobro essa rede. Primeira coisa então, gente, é tirar uma das pontas da rede e aí a gente vai fazendo esse tipo de dobra pra que não embole nada, tá? E aí, ó, começou aqui na rede, o que a gente faz? A gente envolve pra dentro e vai enrolando, tá? Simples assim, ó. E aí eu vou trazendo pra cá uma ponta, trazendo pra cá pra outra. Esse traçado bonito, você joga pra dentro. Então, a gente joga o traçado pra dentro, né? De um lado e do outro. E continua, tá? E olha só. Você vai enrolando. E aí, quando você chegar aqui, gente, olha só. Termina de jogar o restinho pra dentro, tá? Vou traçar. Você vai envolver esse seu embrulhinho pelas próprias laterais da sua rede. Olha só, de um lado. Você vai abraçar como se fosse braços, né? A rede. E olha só que legal que fica. Olha que graça. E ainda fica longe do acúmulo excessivo de poeira, prolongando aí o tempo pra que você lave a sua rede. E claro, aqui em casa, com o cachorrinho filhote que prendeu a patinha, a gente tem que deixar assim, enquanto não tá usando. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Comenta aqui pra mim se gostou. E a gente se encontra. Muitas e muitas vezes eu espero. Até! Até!